oi gente tudo bem hoje eu tô aqui com a minha amiga Maria Antônia e a gente vai fazer um desafio olha o milho de pipoca enfim então é um desafio que é tipo um negócio de marshmallow que também fazem assim um não sei o é tipo isso que tem um nome específico a gente vai fazer um desafio da pipoca com a pipoca a gente vai tentar colocar no mínimo uns 40 pipocazinha na boca 35 35 vamos abaixar 10 ou 5 porque 40 daqui a pouco fica já tá de pipocazinha aí chega pra falar o que que você fez já tá com cada porra tipo tá enfim é vamos começar vem pegar água né claro pra se precisar vamos vamos começar pipoca nossa é sério mesmo uma pipoca vai ai machucou minha gengiva como é que isso era duas pipocas e duas ai eu não falei uma pipoca uma pipoca e duas pipocaz 3 pipocaz 4 pipocaz 4 pipocaz olha como já tem pipocazinha 5 pipocaz 5 pipocaz o que você fica mais gordinho sabe pra voce que querem emagrecer isso não é uma boa ideia 5 pipocaz 6 pipocaz 6 pipocaz 6 pipocaz 7 pipocaz 7 pipocaz 7 pipocaz 7 pipocaz Oito pipocas Oito pipocas Eu tô pensando no lado Eu não dei um pouquinho Aqui tá duro, aperta Tá duro Olha o meu A gente sabe oito Pai Nove pipocas Nossa, olha Nove pipocas Dez pipocas Dez pipocas Onze pipocas 11 pipocas Dez pipocas Treze pipocas Dez pipocas Quanto de pipocas Três pipocas Hã? Viu, fez? Tu porra? Não, som da minha carne! Não, som da minha filha. Era dovento. Não. Quanto que já foi? Vinte bivocas Agora é vinte Vinte bivocas Nossa, olha isso Aqui vinte bivocas Olha aqui O papel é acima Rela aqui agora Tira o gosto Quantos que já foi? Vinte, né? Ah Eu não vou fazer isso Vinte uma pipoca Ai que jornau Vinte um pipoca Vinte uma pipoca Vinte umas pipocas ai Trinta ou trinta e cinco eu fui falta E trinta e cinco, vinte e duas Vinte e duas pipoca Ai que jornau Tenta aqueles olhos Vinte e três pipoca Vinte e três pipoca Eu acho Vinte e quatro pipoca Vinte e três pipoca Vinte e quatro pipoca Vinte e cinco pipoca Vinte e seis pipoca Vinte e seis pipoca Vinte e seis Vinte e seis pipoca Vinte e seis pipoca Vinte e nove pipoca Vinte e nove pipoca Carro vinte e sete Robô Trinta Vinte e sete, vinte e oito então Mas eu acho que não tava Olha esse ovo Olha meu ovo Olha o ovo Olha o ovo Não queira ver o ovo Queridos Pode machigar? Não né? Facilita A pipoca foi melhor Muitas pipocas Mudei pro lado Esquece Já foi, Felipe Já foi mais 20 Ai, tem uma coisa mordida aqui Ou não é? É não Então, pode machucar? É, eu vou te falar É morro. Não dá risada. Não, isso pode acontecer. É muito gostoso, pipoca. Gente, não esquece. Então é isso. Espero que a coitada aqui vai chegar. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Só que eu acho que não. Mas enfim. O importante é tentar, né, gente? Desculpa. Ai, foi a pior coisa que eu já fiz no mundo. Mentira. A pior coisa que eu já fiz no mundo foi costurar o queixo. Eu dei ponta no queixo. Eu já dei na cabeça. Aqui, ó. Quer ver? Ó, marca aqui, ó. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. E cliquem em gostei. E se não, cliquem em não gostei. É porque daí a gente vai saber. Eu acho que... Vocês são chatos. Se vocês querem, eu gostei, ok? Então tá bom. Tchau. Tchau, até o próximo vídeo. Por que eu tô parada?